Salve galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte, e bora lá conquistar mais um troféu no jogo Overwatch. Galera, acompanha a conquista, já fica a vontade para dar um play e se inscrever no canal, aproveita e já dá um play no joinha, e dá um play e compartilhar o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar é Eu Serei Seu Escudo, e a especificação do troféu é o seguinte, nós precisamos bloquear um dano de 8 mil usando um bloqueio de barreira do personagem Reinhardt, mas a gente vai ter que fazer esse procedimento sem morrer. Então, a gente vai fazer o seguinte, esse bloqueio de barreira é o escudo que a gente ativa quando a gente aperta o botão L2. Galera, a gente vai conseguir conquistar esse troféu aqui na tela Rota 66, ou se não a gente consegue conquistar esse troféu também de uma forma bem tranquila na tela de Hollywood. Então, vou passar o esquema para vocês, eu ativei o escudo apertando o botão L2, se a gente prestar atenção no meio da tela um pouquinho para cima, a gente tem uma barra branca que está em arco, embaixo dela a gente tem uma numeração de 2 mil, que significa a vitalidade do escudo do personagem Reinhardt. Galera, a gente vai começar a receber dano, e essa numeração vai diminuindo, e a barra branca também. Então, cada vez que o inimigo atira, a gente bloqueia esse dano, e a gente vai fazendo isso até receber um dano de 1.500, vai sobrar a nossa favor 500. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai se esconder na parede, vai soltar o botão L2, até o personagem Reinhardt recuperar a vitalidade do escudo dele. Então, eu estou recebendo dano, vocês podem prestar atenção que o meu escudo está sendo rompido, ele está todo trincado, então eu fiz o cover, soltei o botão L2, ele recupera a vitalidade, e com isso eu ativo novamente com o L2, e a gente faz o mesmo procedimento. Detalhe também, galera, a gente vai fazer a conquista do troféu, mas a longa distância. Você não pode nem imaginar, em fazer todo esse procedimento a média distância, e piorou a curta distância. Porque senão os inimigos vão começar a atirar no seu escudo, e eles vão romper ele muito fácil, aí você vai terminar morrendo, porque o personagem Reinhardt, ele tem um HP de 500. Aí você recebe uma sequência de tiro maior do que você pode receber, e você vai terminar morrendo. Então é só seguir o passo a passo que eu estou fazendo, e a gente vai conquistar esse troféu de uma forma bem tranquila. E tem um detalhe também, galera, a gente precisa bloquear 8000 de dano, então a gente vai bloquear o ataque dos inimigos. Quando a gente chegar em 1500 de bloqueio, vai sobrar nosso favor, que nem eu havia falado, 500. Então a gente bloqueou 1500, e a gente vai fazer isso 5 vezes. Pra gente multiplicar 5 vezes 1500, vai dar 7500. Então a gente vai precisar de uma sexta vez, pra que a gente consiga bloquear pelo menos 500 ou 600 de dano. E a gente consiga conquistar esse troféu. Então toda vez que você receber dano de algum inimigo que te pega de surpresa, é só você procurar um kit médico e recuperar um pouquinho do seu HP. Então aqui o procedimento é bem básico, mas a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. E galera, também tem um outro procedimento que a gente vai ter que fazer, e eu já quero alertar vocês, pra que vocês não percam a conquista do troféu. A gente tem que ficar esperto com os inimigos Genji, porque esse ninja, ele tem aquele pulo duplo, ele termina aqui pulando por cima do seu escudo, ele vem por trás e vai te matar. A gente tem que prestar atenção também na sombra, porque ela tem aquele sistema de ficar invisível, aí ela passa pelos lados, e com isso, ela vai te pegar de surpresa, e vai terminar te matando. E a gente vai prestar atenção também na personagem Tracer, porque ela é muito rápida, e ela termina aqui rapidamente vindo por trás e te matando. E por último, eu vou alertar vocês com a personagem Pharah, porque ela tem aquele esquema de voo dela, ela permanece muito tempo no ar, e ela faz aqueles ataques aéreos. Então tem que tomar todo o cuidado. No demais, é só manter o procedimento. Galera, a gente vai aproveitar também, ao nosso favor, as torretas e o inimigo Bastion, porque as torretas, elas dão uma sequência de tiro maior, e o Bastion também. Então com isso, o nosso escudo, ele vai se rompendo mais rapidamente, a gente só tem que tomar cuidado, para quando a gente tomar um dano de 1500, sobrando 500, a gente faz aquele procedimento. A gente vai fazer um cover na parede, soltar o L2, e esperar até o nosso escudo se recuperar. Nessa parte, o inimigo vai terminar me atacando, praticamente eu vou tomar algum dano, só que rapidamente, eu vou recuperar o meu sangue, e vou continuar com o procedimento. Então tá vendo, o inimigo tá me acertando, então a gente tem que ficar esperto nesses detalhes. agora eu vou ficar paradinho aqui, vou pegar esse kit médico, ele leva mais ou menos uns 5 ou 6 segundos, 10 segundos para ser liberado, então eu vou pegar ele, recuperar o meu Life, e vou continuar fazendo o procedimento. Então galera, você vai girando, da mesma forma que eu fiz, aí você vai olhando para os lados, para que você consiga ter visão, para perceber se tem algum inimigo ou não, aí você vai ter que tomar cuidado com o especial da personagem D.Va, para que você não morra, de repente se ela soltar o especial dela, é só você ativar o seu escudo, porque quando aquela onda do especial dela bate no escudo, não vai te matar. Então, eu vou recebendo o dano, e eu vou fazendo o cover na parede. Então o cara tá atirando, a minha vitalidade está diminuindo, quando eu percebo que chega mais ou menos ali em 600, 500, aí rapidamente, eu me escondo atrás da parede, fazendo o sistema de cover, aí eu solto o L2, aí depois eu aperto novamente o L2, aí a vitalidade do escudo vai ser renovada, e a gente vai fazendo esse passo a passo, até a gente conseguir conquistar o troféu. Bom galera, aqui tem um inimigo aqui na frente, é a Zarya, eu vou terminar até que matando ela, mas você tem que prestar atenção, se não tem nenhum inimigo por perto. De repente, se você conseguir matar algum inimigo, para facilitar a sua vida, você mate, mas se você não conseguir, é só afastar, e ficar com o sistema de defesa, e deixar o jogo rolar. Então, nessa parte galera, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o meu escudo, com o L2, e aí eu vou começar a defender o ataque do Bastion, ele vai acertar o meu escudo, e rapidamente, a vitalidade dele vai diminuindo, e aí eu vou fazer o procedimento de cover, me escondendo atrás da parede, aí o meu escudo já está sendo trincado, aí eu soltei o L2, aí eu vou esperar realmente, que seja renovado o meu escudo, e com isso eu volto, e faço o procedimento novamente. Você pode ver que o Bastion é muito agressivo, ele termina aqui, arrancando muita vitalidade do seu escudo. Então é só esperar, depois que a vitalidade volta a 2.000, a gente continua fazendo o procedimento. Galera, esse troféu aqui, ele é bem tranquilo, mas assim, você tem que ser bem cauteloso. Você não pode ir com pressa, porque a pressa, ela é inimiga da perfeição. Então se você se apressar demais, você vai terminar morrendo, aí você vai ter que fazer todo o procedimento novamente. Galera, tem que tomar cuidado com os ataques aéreos, é o que vai acontecer comigo agora, tá vendo? Eu vou defender, então eu vou prestando atenção, ao que está ao meu redor, ao que está em cima, para que eu não seja prejudicado. Nessa hora, galera, eu vou tomar um dano do inimigo, só que eu vou conseguir defender, e vai ser confirmada a conquista com o troféu, e serei seu escudo. Galera, troféu conquistado, e esse é o procedimento que você vai ter que fazer para conquistar o troféu. Galera, essa é a dica que fica do Duarteira Play, eu agradeço a todos desde já, fiquem com Deus, podem contar comigo, e é nóis, sempre. e aí e aí Tchau, tchau.